Venha possuir a terra prometida Pelos olhos da fé já posso ver O portal das mansões celestiais Se abrindo para todas as nações Para uma festa sem igual Posso ver também ali muitos irmãos Que um dia aqui na terra já sofrerão Mas que hoje se encontram com o Pai O nosso grande Criador Venha possuir A herança que o Pai um dia nos deixou Em breve eu vou possuir A terra prometida Venha possuir A herança que o Pai um dia nos deixou Em breve eu vou possuir A terra prometida Neste mundo eu só vejo angústia e dor As pessoas não encontram mais a paz Essa paz que só os salvos podem ter Já não se fala mais de amor Mas existe um lugar especial Onde reina a alegria e a paz É herança que os santos vão viver É herança que os santos vão viver Não queres tu também herdar Venha possuir Venha possuir Venha possuir A herança que o Pai um dia nos deixou Em breve eu vou possuir A terra prometida Venha possuir Venha possuir A herança que o Pai um dia nos deixou Venha possuir A herança que o Pai um dia nos deixou Venha possuir Venha possuir Venha possuir A herança que o Pai um dia nos deixou Em breve eu vou possuir A terra prometida Venha possuir Venha possuir Venha possuir A herança que o Pai um dia nos deixou Eu sei que eu vou possuir A terra prometida A herança que o Pai um dia nos deixou Venha possuir